Caminhante Lila, chegamos até aqui com um tabuleiro, um dado, um objeto que lhe representa e entendemos que fazemos parte dessa lei cósmica que nos comanda. Como diz o ditado, o homem propõe e Deus dispõe. Nossa percepção das coisas é muito limitada, todos sabemos que como indivíduos só seremos perfeitos na medida em que pudermos aceitar totalmente nossas imperfeições, o que significa que continuamos sorrindo mesmo que enfrentar nossas imperfeições às vezes exija algum tipo de ajuste. Daí surgiu a proposta tal Copédi de dançar para estimular o resgate da autorregulação, para sermos bons animais, sentir o cheiro, o tato e a vida. A vitalidade, a sinergia e o ritmo ajudam a ler a si mesmo e os outros. Na casa 10 da purificação, usamos uma poderosa meditação da Kundalini Yoga para limpar o sexto corpo, onde está o arco que passa de uma orelha para a outra e serve para limpar o karma passado e tudo o que está nela armazenado. Na casa 51, Mãe Terra, colocamos um mantra das danças circulares no movimento que acompanha o nascimento e a evolução de uma flor. Fica aqui a sua escolha de músicas conforme sua ligação com as casas. Deixe isso florescer, porque o universo e o Mahalila e você conspiram. Então, assim seja. Namastê.